Olá, meninas! Voltei já pra mostrar pra vocês o novo look da semana desse manequim. Coloquei esse vestido, a manga 3 quarto, ó, vocês podem ver. Tem elásticozinho aqui na manga, né? Tem a manguinha bem bufante, tem elástico aqui no pescoço. Você pode usar ombro a ombro, ciganinha, né, se quiser. Ou pode usar assim, fica muito legal também. E ele tem esse lacinho aqui, essa fitinha que você pode dar um laço. Tem bojo. Bojo você pode tirar, se caso você não gostar. E ele tem esse elástico com a cintura bem largo, como vocês podem ver, dá quatro dedos, né, de elástico. E ele é um vestido curto. Ele fica acima do joelho. Pra quem não gosta de vestido longo, né, vestido midi, a gente tem a opção curto também. Gente, desculpe o barulho, pois tem um carro estacionando aqui na frente, então tá esse barulho enorme aqui. Mas é isso. Esse é o look da segunda-feira, desse manequim maravilhoso. Gente, aguarda que vai ter mais. Troca de manequim daqui a pouco.